Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dez mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale trinta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale cem mil reais. Vamos para a pergunta que vale cem mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale trezentos mil reais. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale trezentos mil reais. Vamos lá, vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 400 mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Está certo disso? Está certo disso? Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais. Certa resposta. 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 A CIDADE NO BRASIL